Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal e hoje estamos aí com o Pipa Combat Online galera Eita top ziga do bagulho, deu uma atualizada marotona aí no Android 100% na parada Estamos aí no navegador hoje, mas o Android atualizou, chegou online, tá a versão beta aí, tá ziga mesmo galera Então vamos lá, vamos dar uma jogadinha marotona aí, peguei a pipinha do Vasco, tem pipas aí dos times Tem vários tipos de times, de pipas, enfim, tem, cara, tá show, tá ziga do bagulho aí Então vamos bagaçar de like aí também no vídeo e vamos lá, vamos para essa partidinha aqui, vamos ver o que vai rolar Aê moleque, então vamos nessa, vem cá meu jovem Vem cá, ele tá, opa, oi amiguinho, desdeste para você hein meu jovem É, faleceu ali o meu brod ali mano, vamos nessa Cara, tem vários, tem vários tipos de pipa, eu peguei aí a do Vasco e também a linha chilena aí né Ah, o cara saiu mano, o cara saiu nem percebi a hora que ele saiu ali, vamos ver, opa, entrou mais um brother ali hein Então vamos brincar aí, entrou mais um brother ali, ele tá com a linha branca ali mano É, o cara tá cheio das linhas aí agora, opa, já paramos também, cortou já paramos e trouxe pra casa hein mano É nóis, ô entrou, agora encheu a saletinha aí rapaziada, encheu a salinha ali, agora vai ficar topziga do bagulho mano Cuidado aí mano, ah, os caras saíram tudo mano, por que que os caras saem da sala velho Vamos lá novamente, vamos dar aquela desbicadinha marota né Já cortamos mais um Show de bola rapaziada, show de bola Galerinha que acompanha os vídeos de pipa combate, lembrando aí que tem uma playlist aí no canal É, apenas de pipa combate aí, tem vários vídeos aí Então curtem aí, foi mais um ali mano Opa, tem a pipa do Japão aqui que já pararam também, cortaram né Então galera que curte aí o game, tem vários vídeos aí no canal Opa, mais um, ih, aí a gente bagaçou ali, foi bagaçado né A gente ia bagaçar, foi bagaçado na parada, moleque Então vamos nessa mano, opa, cuidado aí meu jovem, cuidado aí Boa, vamos lá, vamos desbicar, vamos pra cima Com muita calma nessa hora, vamos ver, esse cara aqui tá esquisito Ah, eu sabia que eu ia ser cortado, mano A linha dele tava bem esticadinha ali né É moleque, show Estamos na telinha de fundo aí do Rio de Janeiro, ela tá mais justa aí Tá jogando com a pipa do Bastão também Opa amigão, cuidado aí, vem Vamos parar, vamos parar, vamos puxar, vamos puxar, já era Aparamos mais uma aí E agora também tem, a galera foi adicionada ali e perdeu né Quantas vezes você foi cortado na verdade Antes só tinha, o cortou e aparou, agora não Agora mostra a quantidade de vezes ali que você foi cortado também Quatro vezes fui cortado, aparei quatro e cortei em nove né Bacana, show Vamos nessa mano, cadê o cara véi Cadê, aí, demorou a minha filha agora hein, demorou pra dar respawn ali Esse safado aqui tá tempão ali, tá meio lagadinho você hein jovem É, você tá meio lagadinho na parada hein Vamos tentar cortar ele aqui Ah, fui cortado mano, ele tá se teletransportando a pepinha igual o Goku ali né O safadão tá se teletransportando na parada Você é louco cachoeira Vamos lá, vamos ver se a gente consegue Ah, japonês, filho de rapariga Cortou a gente ali, cortamos isso mano Cara, minha pipa, eu joguei minha pipa e já foi cortado mano Como assim véi Vasco e os 10 na parada, o cara vai me aparar Ah não, mas já bem vindo na hora ali Ele tem respawn né O que é essa maluco, já foi mais um ali, já cortamos Será que a gente consegue? Não, não vai conseguir mais não Já foi, já foi, já foi, já foi Não conseguimos, opa, cuidado Caramba, cara, parecia ali, soltei Boa, pegamos, pegamos, ainda bem que pegamos né Ah, o outro cara saiu já, o safado Já saiu quase todo mundo nessa sala de novo velho O barato é louco rapaziada Opa, chegou outro brother aqui hein Já foi também, já foi também Tem mais um, vamos soltar a linha, já foi também É muita maldade, o Johnson é do mal mano O Johnson é do mal na parada E bagaceira, olha o cara ali, tá muito louco ali mano Só dá pra ver um pedacinho da pipa dele ali E aparou o safadão mano, me aparou Vamos ver se ele vai puxar Ele tá soltando o linha em vez de puxar mano Você tem que puxar meu querido, puxa a linha Isso meu garoto, puxa a linha meu jovem Puxa a linha aí meu garoto Senão você não vai conseguir aparar a gente não Boa, mais uma Caraca ele ficou ali travando ali a gente Vamos tentar, vamos tentar moleque Boa, agora pegamos, pegamos legal ele ali Pegamos uns 10 na parada pra ele ali Meu jovem Vamos pra cima Ia pra cima né Ia pra cima, lembra se ele vai aparar agora Passou, puxa Nossa, ele tá todo lagado também mano Tá todo lagadão hein velho Dá uma melhorada na sua net aí meu querido Aqui tá 100%, tá sempre rodando lisinho Galera, sem problema Tem no Android, lembrando tá beta aí também Você pode estar jogando no seu navegador aí também 100% aí, sem problema algum Nossa, foi uma parada agora Loucuramente, loucuramente, loucuramente Foi uma parada ali sem... na maldade né Tem outro cara ali que tá fanguando ali mano Tá chocando ali Safadão tá chocando Pera aí Safadão Você tá chocando? Deixa eu chegar aqui O Bascão vai chegar bem de leves aqui E vai cortar na marotagem Na balé volé Se liga só Se liga só É, moleque Eu falei Ficou chocando aí Os dedos na parada Outro querendo buscar o outro cara lá Mano Vamos que vamos Opa, cuidado amigão Nossa, que lagadão que você tá aí meu jovem Você é louco cachoeira Caraca moleque Você tá lagado Tá usando a net datinha aí né Tá usando aí a net datinha Os dados móveis da tinha aí Safado aí Por isso tá lagado desse jeito mano Você é louco Opa Opa, só que eu cortei e já fui cortado Não entendi essa Mas tudo bem Vamos lá É da hora que eu enche a sala Os caras vem Joga um pouquinho e vaza mano Aí não dá pra entender né Dá uma meu jovem Nossa, essa foi bonita hein Que fonda dele é gigantesca A rabiola também né Vamos ver se ele vai parar Ah, parou Puxa a linha Puxa a linha meu burad Puxa a linha meu querido Puxa a linha safada Aê Apareceu uma notificaçãozinha chata aqui do Facebook Vai cortando Opa Opa Oi Oi Vai parar não velho Puxa a linha homem Aê Boa Dezoito hein Mais dois aí A gente ganha essa parada Mais um hein Mais um Vamos lá Entrou uma pequena jamaica ali Agora sim Entrou outra Aê Boa Vem cá jamaicano Vem cá Vem cá Vem cá Já era Show de bola Vasco Wins na parada Galera é isso aí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de Pico Combate Deixa o likezão Favorito Compartilhe Se não é inscrito no canal Se inscreva E é sucesso Valeu Ficou por aqui Que é um abraço E fui Ficou por aqui A CIDADE NO BRASIL